Estou preparando agora para o princípio de rua, eu estou animada, muito animada. Ontem eu gravei um clipe e é uma loucura, porque assim, além de ser rainha, ainda tem a profissão também. Então, é uma coisa atrás de outra. Eu cheguei de São Paulo agora, porque eu gravei um clipe lá ontem, mas eu estou animada, porque eu já sei que eu vou me esbaldar, vou me julgar hoje. Olha, o ensaio de rua nada mais é do que a preparação para Sapucaí. É o treinamento, é o nosso valendo. E cada um trabalha com o que tem. Então, toda a comunidade usa a sua rua mais próxima do seu barracão, enfim, da sua escola de São. Nosso caso fica ali atrás do Francisco Bicari, que a gente faz todas as quintas-feiras. E é aquilo, é o nosso teste, é a nossa avenida, é literalmente o nosso solo sagrado da comunidade. Então, ali, a gente já começa a reverenciar o carnaval no próprio solo, no nosso próprio solo. E a gente se prepara mesmo para apresentar. É, o ensaio de rua, assim, ele é maravilhoso para pegar o pique, né, porque você vai pegando aquela energia de desfile, o andamento. O ruim é que gasta sapato demais, né? A gente fica... E troca antiderrapante, e bota antiderrapante. Mas ele é o melhor ensaio para... A gente tem várias fases, né? Tem a fase que monta a coreografia. É até legal, porque as pessoas normalmente não sabem. Então, tem a fase que a gente monta a coreografia. Aí tem a fase que a gente vai para a avenida ensaiar a coreografia na avenida. E tem a fase que a gente está nesse momento, que a fantasia chegou. Agora a gente precisa fazer tudo isso com a fantasia. Às vezes, o que a gente faz sem fantasia, não dá para fazer de fantasia. Então, a gente tem que montar uma outra coreografia para a fantasia. E aí tem a fase que é pegar resistência, que é ir andando, que é essa fase dos ensaios de rua. E daqui até o carnaval, a gente fica, esses últimos três meses, basicamente, a gente todo dia tem alguma coisa para fazer. Seja experimentar roupa, seja um ensaio só nosso, seja um ensaio com a comunidade, seja um evento da feijoada com a bateria. Todos os dias tem alguma coisa para fazer. Olha só, a gente tem três ensaios durante a semana. A gente tem um ensaio terça-feira, só que a gente fala que é ensaio de limpeza, né? Que a gente fala que é a criação. Depois a gente faz a limpeza das bossas, convenções. A bateria da Tijuca, ela tem um diferencial. Ela não faz paradinha nem bossas. A gente faz convenção musical. O que é a convenção musical? É aquele arranjo feito dentro do samba e rede. Ele tem que casar certinho. O que você está ouvindo de melodia, você tem que estar ouvindo na percussão. O jogador escuta aquilo, ele tem que entender que está casando. Fala assim, pô, está fora. Então a gente tem muita essa preocupação. Então a gente tem esse ensaio de bossas terça-feiras, entendeu? Tem nosso ensaio, que é quinta-feira, com toda a comunidade. E tem nosso ensaio comercial, que a gente sabe. Então, né? Um massacre é legal. Um ensaio de rua, o legal é que você fica muito próximo da comunidade. Você olha no olho direto, você abraça, você toca. É uma coisa muito energizante, sabe? Então quando você vai pra Marquês Sapucaí, parece que todos aqueles ensaios que você treinou tanto, as paradinhas que a gente vai pegando, o momento, toda essa apresentação com o diretor de harmonia, toda essa aliança, todo esse ensaio, você executa ali fielmente na avenida. Então, é muito importante, é muito necessário. Não tem como ter carnaval sem o ensaio de rua. O ensaio de rua é isso. É a comunidade com o pé no chão da sua comunidade, se preparando pra avenida. Então, é muito parecido. É diferente porque ali, na hora da avenida, eu sinto que a gente tá tudo mais aflorado. Você imagina, você se preparar muito pra uma prova. Chegou o dia da prova? É aquilo. Eu vejo todo mundo que eu ensaiava, todo mundo vestidinho, chorando, cantando. Dá vontade de abraçar todo mundo. É uma loucura. O ensaio técnico é aquilo. É o tempo valendo, é tudo meio que valendo. É o maior ensaio que nós temos até o grande dia, né? E aí, as torcidas, no caso, a gente tem a Torcida Tijucana, que se reúnem, então eles vão lá pro ensaio técnico. Os fãs, enfim, a galera se une pra assistir. Então, o ensaio técnico, a gente fica assim, sabe quando a gente fica prestando atenção no dever de casa fazer tudo certinho? Mas se esbaldando, obviamente, também. E aí tem aquele negócio. Quinta-feira, a gente pode errar, a gente pode. Depois tem o ensaio técnico, que é lá na Sapucaí. A gente tem a margem de erro maiorzinha. E no dia do desfile, a gente não pode errar nada. O certo é não errar nada. Eu acho que pra um desfile se tornar lendário e inesquecível, tudo depende de um fator que não é terreno. Aquela curva da Marquês de Sapucaí e da Presidente Vargas pra Marquês de Sapucaí, ali tudo acontece. Eu acho que se você tiver a clareza de informação, e que a gente nunca subestime o povo, que o povo é que é o seu termômetro. Se você faz aquela curva e você causa um frisson, o setor 1, o resto é entregar pra Deus que vai tudo certo. Eu gosto muito quando a gente entra no setor 1. Quando a gente passa pelo setor 1, que é um setor de comunidade, ali é um negócio que o coração faz assim. E quando você vira pra entrar na avenida, sabe quando a bateria vai se posicionando pra entrar na avenida? Ali é um momento, é um negócio assim que eu não sei explicar. É igual quando a gente casa, é um negócio assim único, é muito especial. Então toda vez que eu viro, faço aquela direção pra entrar no setor 1. O setor 1 responde, ali você fala, é agora, é a hora, vambora. Esse é o momento. Hoje a gente teve um ensaio, vocês poderam sentir como é a energia, a energia boa de um ensaio de rua com a Tijuca. Deu pra ver também a loucura que é, hora que a gente passa pra sambar, hora que a gente tá espremidinho. A gente meio que faz ali de recuo, né, então a gente usa as ruas como uma ideia da avenida. Na verdade, ideia não, a gente acredita que aqui é avenida e a gente tenta colocar em prática tudo que a gente faz lá no dia. É isso, é que é um ensaio mesmo, é ensaiar pra mostrar. E é uma loucura. E as crianças vêm, eu adoro, falei que eu catasse as crianças todas pra sambar comigo, eu amo. E tocar na mão da galera, sentir essa energia da comunidade, do Borel, é muito sensacional. A cada ensaio que vai passando, acho que a ansiedade vai aumentando do grande dia. Então, cada dia tá mais perto, mais perto, mais perto. Música 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 Música